Sobre a diversidade de micro-organismos presentes no kefir, eu encontrei um artigo que mostra, o autor mostra as leveduras e as bactérias presentes no kefir, como está distribuído a elas, essa diversidade, a frequência delas. A referência eu vou deixar no meu blog, na postagem, lá vai estar o artigo com o nome, a revista, o ano, tudo certinho. É um artigo bem recente, de 2017, de pesquisadores brasileiros, da Federal do Paraná, e aqui eu estou mostrando a figura, onde ele mostra a distribuição de leveduras, e logo abaixo, a distribuição de bactérias nos grãos de kefir, de kefir de água, ou de açúcar, que ele traz aqui, o termo em inglês, sugar kefir, e o kefir de leite, milk kefir. Então, a gente já sabe, ou o autor de relatos, já está descrito na literatura, que normalmente no kefir, para cada célula de levedura, a gente tem de 10 a 20 células de bactérias. As bactérias, elas são predominantes no kefir, ela está em grande quantidade. Entretanto, a relação simbiótica entre leveduras e bactérias, faz com que as populações vão crescendo de uma maneira dinâmica, e se a gente for ver ao longo do tempo, não vai crescer só bactéria, nem só levedura. Então, cresce um pouco de bactéria, cresce um pouco de levedura, cresce um pouco de bactéria, cresce um pouco de levedura. E, conforme vai mudando as condições do meio, vai ficando favorável para cada grupo de micro-organismos, e cada gênero também, e lógico, tem a relação simbiótica entre eles. Parece complicado, mas em breve eu pretendo descrever essas relações simbióticas, que são bem interessantes. Aqui, eu estou com as leveduras. Eu vou mostrar esse gráfico, vou tentar mostrar rapidamente. Então, mostra que no kefir de água, esse sugar kefir da primeira coluna, eu estou aqui com a mãozinha, não sei se vai estar aparecendo, dá para ver que em torno de 40% é esse riscadinho aqui, que corresponde ao gênero Saccharomyces. Mais 20%, de 40% a 60%, corresponde a esse gênero Lanchessia. Lanchessia, ou Lanchessia, ele é um pouco difícil de falar esse nome, mas, corresponde a esse gênero. Ou seja, quase 60%, ou um pouco mais de 60% do kefir de água, são leveduras. Esse gênero Lanchessia e Saccharomyces, são leveduras. E a característica dessas leveduras é utilizar disacarose. São leveduras comuns, espalhadas em várias plantas, e a habilidade dela é consumir sacarose e produzir, normalmente, álcool. Essa Lanchessia, ela produz como produto da fermentação dela, não álcool, mas ácido acético ou ácido lático. Ela tem um metabolismo um pouco diferenciado. Embora ela tenha resistência a álcool, o produto da fermentação dela, majoritário, é ácido. E ela, normalmente, é encarada como um contaminante para a fermentação alcoólica, porque ela começa a aumentar o pH do meio. Mas, no início, ela pode ser benéfica para baixar o pH. Então, mostra que 60% do kefir de água são leveduras que gostam, 60% das leveduras do kefir de água, são dos gêneros que gostam de açúcar. Depois, aqui vem o gênero Pitcha, vem esse Hanseniaspora. Esse Hanseniaspora tem uma grande importância na produção de vinhos. Essa levedura está presente em uvas, e ela faz uma fermentação chamada malolática. Ela pega o ácido málico da uva e transforma em ácido lático. O que deixa o vinho menos adstringente, deixa o vinho mais palatável. Depois, a gente tem aqui a Cazaquistânia, e em torno de 4%, a gente tem outros gêneros de leveduras. Já no kefir de leite, o que tem maior quantidade, normalmente, é o gênero candida. Lógico, não é a candida, não é a levedura candida, que provoca a doença candidíase. São espécies de candidas que não são patógenos para a gente. São espécies que são benéficas, inclusive podem estar presentes no nosso intestino, no nosso trato gastrointestinal. E, ao mesmo tempo, na vagina, é bem comum a identificação de candida na microbiota normal da região íntima da mulher. Há relatos também e estudos que mostram que essa candida, as espécies benéficas da candida, elas também protegem as partes íntimas masculinas. São estudos recentes, ainda não tem dados muito conclusivos, mas são bem interessantes para mostrar que a gente, ao longo do nosso corpo, tem toda uma microbiota espalhada. A nossa microbiota não está somente no intestino. Talvez a do intestino seja a mais importante, mas a da pele, a que cobre as outras regiões, mucosas, também é muito importante. Então, aqui a gente tem os gêneros da candida, que não são patógenos, são benéficos, também quase 40%, e a candida tem a habilidade de utilizar como fonte de energia a lactose. Então, lógico, tem uma grande quantidade. E depois vem a cloveromices. A cloveromices também é uma levedura que tem a capacidade de utilizar a lactose como fonte de energia, como fonte de carbono. Então, lógico, no leite ela vai se desenvolver. Então, dá para ver aqui que em torno de 60% das leveduras do kefir, o meio é que determina essa quantidade. Então, você vê, já começa a notar a diferença dos kefirs. Pensando do lado probiótico, pode conferir diferenças sim. Ambos serão probióticos, entretanto, a atividade pode ser um pouco diferente. Depois, seguindo aqui no kefir de leite, a gente encontra saccharomyces. Sim, tem saccharomyces, principalmente cerevisas, e no kefir de leite. Porque essas outras leveduras, elas vão quebrar a lactose e a saccharomyces vai se aproveitar dos produtos dessa quebra. Seguindo, a gente tem a lanchência, depois tem a pítia, que algumas, essa pítia é considerada uma levedura selvagem, principalmente de mata atlântica, de cerrado, normalmente aparece em frutas, e depois outras espécies. Essas são as leveduras. Agora, a bactéria, que é o micro-organismo em maior quantidade no kefir, aqui o autor também traz um gráfico para o kefir de água e para o kefir de leite. Então, a gente já nota que para o kefir de água, a diversidade de bactérias é um pouco menor. Enquanto que a diversidade de leveduras, os grupos, os gêneros de leveduras, estão mais distribuídos do que o de bactérias. Porque tem um grande grupo aqui, dominante, e outros menorzinhos. Já o kefir de leite, as bactérias já são mais diversificadas. Então, começando aqui pelo kefir de água, o primeiro grupo, que tem praticamente 70% ou pouco mais de 70% dominante, é o gênero lactobacillus. Então, lactobacillus casa e para casa e por aí vai, vários lactobacillus. E depois, leuconostoc, sendo que esses dois, lactobacillus e leuconostoc, a simbiose entre os dois, a relação entre os dois, é responsável pela produção de grãos do kefir. Pela matriz, aquela massa, aquele geocristalino do grão. Então, isso é muito importante. Depois, a gente tem acetobacter, que vai trazer aquele gosto de vinagre em uma menor proporção. Uma pequena quantidade de bifidobacterium, também tem probiótico já descrito, é muito interessante, e outros. No kefir de leite, você vê que já está um pouco mais distribuído. Começando, lógico, por lactobacillus, é o gênero, talvez, dominante do kefir. Você vai ter várias espécies de lactobacillus. Depois, aqui, no kefir de leite, vai ter também o leuconostoc, responsável pela produção de biomassa. Um dos responsáveis da produção de biomassa. Depois, a gente tem aqui esse riscadinho correspondente ao streptococcus. O streptococcus, ele tem espécies que são patógenas e espécies que não são patógenas, são benéficas para a gente. A presente no iogurte, que é o streptococcus termophilus, é benéfico para o nosso intestino. E ele está presente no kefir de leite. E ele também é responsável por deixar o leite, pela fermentação do leite, deixar ele um pouco mais encorpado. É bem interessante. Seguindo. Essas linhas na horizontal, pediococcus, também ele é uma bactéria normalmente presente no leite. E, em seguida, a gente tem lactococcus e outros. Esses outros podem, no caso do kefir de leite, pode até incluir o bifidum bacterium, que já há relatos na literatura de que ele está presente no kefir de leite ou no de água. Então, só mostrando como é a dinâmica das populações de micro-organismos presentes no grão de kefir. E aí E aí E aí E aí E aí